Fala, moleques e bonecas! Beleza? A Rezende viu aqui, trazendo pra vocês um vídeo Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje eu chamei aqui duas pessoas super legais Virgínia, com seca E Ana Moscore Exatamente, galera, chamei elas Porque hoje eu vou precisar de uma Inteligência absurda Exatamente, eu chamei as duas Nada melhor Nada melhor, amiga Nada melhor do que as duas pra representar a inteligência Seguinte, eu tava procurando Alguns aplicativos e tal, e aí eu caí Num aplicativo chamado Quiz Esse aplicativo, galera, ele é um aplicativo De perguntas e tal E se você acertar as perguntas Você ganha dinheiro de verdade Ou seja, o aplicativo pode te dar Dinheiro de verdade Vou explicar pra vocês como que funciona mais ou menos Esse aplicativo, tá? Seguinte Tem várias rodadas, tá? Durante os dias, por exemplo, segunda Quarta e sexta À uma e meia, às sete e meia E às dez horas tem rodada Ok? Às terças e às quintas Uma e meia da tarde E às dez da noite Sábado, às seis Domingo, às oito Exatamente Então vocês viram que tem rodada todos os dias E, né, várias Então, como que vai funcionar essas rodadas? São várias perguntas Pra ser mais preciso São quinze perguntas Cada uma Você tem dez segundos Pra acertar E aí, cara Ou seja, totaliza quinze minutos, né De jogo Se você acertar todas Você ganha o valor E são valores diferentes cada rodada Então, por exemplo Pode ter rodada de Sei lá Mil reais Setecentos e cinquenta Dez mil Tem uma de cem mil Sério O negócio é doido O aplicativo é legal demais Então já baixa aí, tá? Já baixa Porque são várias pessoas que jogam você E aí você tem que mostrar que você é bom, entendeu? Então, hoje nós vamos jogar este aplicativo E vamos ver se a gente consegue ganhar, né Porque se a gente consegue ganhar Meia, você vai dividir comigo, Dina? A gente tá ajudando A gente vai ajudar É, eu acho que não Não adianta eu limpar esse nenê Não, porque eu olho o Irina Que isso? Você trouxe duas cabeças aqui É? Duas cabeças, né? É Duas cabeças Pedro Afonso Bom, ok, galera Então, vamos lá Nós já estamos preparados aqui Pra rodada Faltam dois minutos Pra começar a rodada Você pode ver que já tem uma galera Tem quarenta mil Quarenta e uma mil pessoas Pra jogar Pra responder Porque essas quarenta e uma mil pessoas Podem ganhar dinheiro E a gente tá no meio delas Então, vamos que vamos, gente Vamos ver se a gente consegue São perguntas assim Cada rodada tem um tema Já vi tema de séries Histórias, né? Outras são perguntas mais Difíceis Outras são perguntas mais fáceis Enfim, cada rodada é uma rodada Então, vamos ver o que nos aguarda Nessa aqui Então, vamos lá, galera Faltam vinte segundos Ai, meu Deus Ai, ai, ai Eu tô sentindo que hoje Eu vou ganhar, hein? Tô sentindo que hoje Eu vou ganhar Pedro, você acha que eu não tenho gente hoje Hoje eu tô Hoje você tá Hoje você tá Você já teve gente hoje? Topíssima Não, não confira nada Vamos que vamos Vamos que vamos Que o negócio é cultura geral Dois Um Vamos lá, então Começa Olha só Que entrada maravilhosa, velho Olha só Olha só Olha só Quiz Beleza, galera Vai ter um apresentador Ou um apresentador aí Que bom apresentador Chama no probleminha Coisa nenhuma Chama do game Tá começando o quiz Vamos lá Lembrando que esse cara É o apresentador Ele que vai passar as perguntas pra gente Ah, e um detalhe que eu esqueci Se vocês tiverem qualquer dúvida e tal É só você entrar em Quiz Underline Oficial Que é o Instagram do aplicativo, tá? Entra lá pra você Solucionar os seus problemas, tá? Então, vamos lá Vamos ver aí se ele passa pra gente Algumas perguntas Lembrando que Se a gente acertar Nós vamos ganhar Vamos lá Cara, eu tô impressionado Que tem quase 100 mil pessoas pra jogar Quase 100 mil Cara, nossa Esse aplicativo tá bombando Um coraçãozinho Um coraçãozinho Vou botar vários Vários coração Ih, galera Tem um negócio, tá? Se a gente errar alguma pergunta A gente tem uma vida aqui Porque a gente baixa o aplicativo Quem baixa tem uma vida extra Então, vamos lá Ah, vida extra é o pulo, né? Então, vamos lá Vamos ver se a gente consegue Mas a gente vai precisar Não A gente pode acertar As 15 Vamos lá Gente, o prêmio É 750 reais 750 reais Vamos lá, galera Vai começar, hein? Vai começar Eu tô ansiosa Começou Lua minguante É o oposto da lua? Cheia Cheia Ai Ai Eu errei Porque não é É sim Não é, não é Tenho certeza que não Olha aí Eu fui no desespero Foi no desespero Chama qualquer oposto da minguante Pra quem se liga em lua Olha aí Olha aí Olha, Virginia Pelo amor, velho É, Pris, eu pensei que era pouquinho minguante Nossa, velho Qual que é o oposto da lua cheia? O oposto da lua cheia? Eu não sei Então É a lua vazia Sei lá Mas Mas Nossa, cara Ah, sério? Sério? Que você só fala quando você tem certeza? Nossa, cara Erramos a primeira questão Qual das alternativas não é uma manobra de surf? Qual das alternativas? Não Voadora 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 Backside Beleza É uma manobra de surf Um beijo pra BH E qual a resposta aí? Qual que é a manobra de surf? Voadora não Aê Aí, ó Aí, ó Aí Beleza, beleza Acertamos duas A gente não pode errar agora Acertamos uma de duas Não podemos errar Tá Ai, meu Deus Qual animal aparece na lua de cinco reais? Meu Jesus amado Garça É garça mesmo, Pedro? De 100 é peixe Olha aí, vamos falar de dinheiro Você tá no lugar Agora era o quê? Agora era de 50 Não, acertamos Garça, meu Deus De 50 é leoa, né? De 50 Onça, onça Acertei a garça Isso que importa Vamos lá, gente De 3, acertamos duas O continente fica Nova Zelândia Oceania Oceania Beleza Aí tá na África Eu choro Eu saio gritando A campanha topou? Não, mas tá suave É o seu dia De 4, acertamos 3 Boa, boa Vamos lá Vamos lá Lembrando que são 10 segundos por pergunta Vamos lá Tempo regulamentar em uma partida de basquete É dividida em 4 períodos 4 períodos 2 é futebol 2 é futebol Aqui o negócio é Ah, verdade Faz sentido Ah, verdade Faz sentido Não, faz sentido Faz do futebol Vamos ver Quantos períodos Deixa eu ver Vamos lá Aê 5, acertamos 4 Vamos lá Tô bem Tô bem Tô bem Eu devia ter pulado a da lua Vamos lá Vamos com a 6 Bola Sexta Isaac Newton acreditado pela teoria da Relatividade Gravidade 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 Eu acho que é relatividade Olha aí Pra quem tá de férias Pra você não esquecer muita coisa Qual a resposta Ai, ai, ai Boa Relatividade Eu acho que é o Jimmy Newton Tô suando Tô suando Tô suando Vamos lá Qual o ponto oriental extremo do Brasil Aí Oriental 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 Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Oriental 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 Ai, meu Deus Aí chutei, hein Eu só chutei Não quero olhar Não quero olhar Não quero olhar Beleza De 7 e acertamos 6 6 Eu tô bem Eu tô bem Vamos pra oitava Oitava pergunta Iron Man? Nossa Vou pular a pergunta Pulei, pulei Jump, jump, jump Pulei 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 a pergunta Pulei Eu pulo a pergunta mesmo Mais de 100km Iron Man Devia ser, né Porque Iron Man Mais de 100, né Mais de 100km Eu não quis arriscar Eu não quis arriscar Eu pulo Tem os Jump Man Tem os Jump Man aqui Vamos lá De 8 perguntas Acertamos 7 Premier League Chelsea Calma Ai, meu Deus Chelsea Chelsea Não sei Essa aí Essa aí Já vi Essa daí Eu tinha que acertar Vai Manchester United Alterna que está Correta Mano As que eu não tenho que acertar Eu acerto Mas continua Continua Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Essa foi a nona Vamos pra décima Décima pergunta Mas tá difícil agora, hein Sorbonne Sorbonne é a Itália, né Acho que é Itália, né Vamos lá Vamos lá O que ela fala Eu tinha que ter chutado É um ou outro Vamos lá Vai dar uma Ai O que você chutar Eu chuto tudo diferente Vamos lá Como se chama Estudo das alterações Estruturais nas células Patologia ou homeopatia A primeira Patologia Patologia Ah, viu Patologia Ah, e ela chutou a primeira Eu tinha que ter chutado a segunda Você fez mal Não, mas é Homeopatia é outra coisa Vamos lá Qual que é Patologia Aqui é ciência, rapaz Aqui é ciência Exatamente Então vamos lá Eu errei duas, né Gente, errou duas Três Fora o pulo, né Fora o véi Vamos na coração 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 Aproximadamente Quanto equivale Um bilhão de segundos Nossa, que complicou ele Um bilhão de segundos Um bilhão de segundos Trinta e dois anos, né É um pouco distante Joga número A gente complica Dez segundos Eu acho que é Trinta e dois semanas É segundos, né Minutos Trinta e dois Nossa Falei com o rio aqui Na moral, véi Trinta e dois anos É difícil Mas eu chutei Vamos lá Tá faltando pouco Trinta e quatorze e quinze Eu prometo Vamos lá Trinta e quatorze e quinze Vamos lá Quantos corações tem um polvo Que isso Que polvo É mais de um coração Eu acho que é oito Oito Ah não, três Oito não Oito é exagero, véi Oito é exagero Eu acho que oito é exagero Tem que ser três Senão eu vou falar que o polvo tem Olha aí Essa pergunta Ela já colou no bem Não, não, tem a certeza Pergunta quando Mas eu lembro, né Porque eu pergunto Que legal Ó, isso que é interessante Deixa eu ver São três Ah, eu sabia Oito seria exagero Oito seria exagero Ó, isso é interessante Que ele acabou de falar Por quê? Porque essa pergunta Já foi repetida Tem algumas perguntas Que se repetem Então por isso que é importante Você jogar todas as partidas Entendeu? Porque você pode pegar Alguma pergunta E já saber Porque você já Já viu numa outra rodada Aí, aprende, né Porque tu não sabe Exatamente Quanto tempo leva Para um chiclete Se decompor na natureza? Mais de vinte anos Ah, isso é? Mais de vinte anos Mais de vinte anos Isso eu lembro Do meu colégio falando Tinha na agenda Que bom Ele é muito estudioso Ele é muito estudioso Tava na minha agenda E tal Pra não jogar chiclete no chão Entre quatro Exatamente Fala na minha agenda Que era entre quatro e oito anos Oh, meu Que engraçado Eu aqui concordando super com ele Vamos lá Última pergunta Qual o nome do computador Que venceu o campeão mundial De xadrez Guerra Meu Deus, é muito difícil Isso aí é complicado, hein Só meu pai vai saber essa Qual você chuta? Eu chuto deep blue Deep blue Deep blue Qual a resposta qual que é? Yeah Deep blue Eu lembro Nas escolas de xadrez Exatamente Galera Acabou Nós erramos cinco perguntas Acho que falamos quinze Não, não Cinco Fala cinco Erramos cinco Ou seis perguntas Tá De quinze Mandamos bem Mas não conseguimos ganhar o prêmio Tá Ó Vamos ver se teve algum ganhador Vamos ver Olha aí Tem algum quiz de ganhador Duzentos e setenta e cinco Errei cinco Bom, gente Errei cinco perguntas Tá Pulei a outra Mas aquela não contou Errei cinco perguntas Tudo bem, né Tudo bem Teve ganhadores Teve duzentos e poucos ganhadores Nossa, cara Mandaram pra eles Ganharam dinheiro Eles ganharam dinheiro Mas Tudo bem, galera Muito top esse aplicativo Tá Lembrando que Todos os dias tem rodadas Todos os dias tem rodadas Tá Por exemplo Segunda, quarta e sexta Tem uma e meia Sete e meia Dez horas Terça e quinta Uma e meia E às dez da noite E sábado Sábado às seis Domingo às oito Exatamente Não percam essas rodadas aí Muito, muito legal esse aplicativo Bom, gente Perdemos Acontece Mas Eu tenho certeza que Numa próxima rodada Eu vou conseguir ganhar Por exemplo Se for cair Harry Potter Assunto de Harry Potter Eu tenho certeza que E hoje mais tarde Também tem outra partida É, não Eu vou tentar até eu ganhar Tá Bom, como vocês viram Eu usei aquele meu pulo Né E eu tô com zero pulos agora Jogando cinco dias seguidos Eu consigo ativar Um outro pulo Um pulo extra Tá Então isso é muito legal E eu vou mostrar pra vocês Um negócio super interessante Super interessante mesmo Tá Aqui, galera Tem o ranking De indicações Tá Que vai abrir pra vocês aí E isso vale muito Muito, muito A pena Pra vocês aí Que estão assistindo o vídeo Por quê? Porque se você Indicar algum amigo E seu amigo Na hora de cadastrar Colocar o teu nick Você ganha Um real Mano, você já imaginou Se você indicar dez pessoas E as dez pessoas Colocarem o teu nick São dez reais Entendeu? Então Vai Divulha pros seus amigos Sem jogar Sem jogar Sem ir pra partida Tá Você já ganhou Indicando Então Pede aí Pros seus amigos Baixarem Até pra vocês Jogarem juntos E também Você conseguir aí Um real Por indicação Tá Eu não tenho Nenhuma indicação Ainda Tá Mas Se você aí For Jogar o jogo Eu recomendo Que você coloque Resende quiz Na hora que você for Exatamente Elas duas já vão baixar E vão colocar Resende quiz Na hora de Falar quem te indicou Tá Então se você for baixar E eu quero que você baixe É pra gente jogar junto Você coloca Resende quiz E te indicou Por exemplo Camila Loures Aqui ó É a que tá em primeiro De ranking Né Tem 16 mil pontos Eu quero bater Esses 16 mil pontos Eu quero bater Então Vai lá E coloca Resende quiz Tudo bem Então É isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse aplicativo Eu adorei 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 mesmo Valeu aí a galera do quiz E também um abraço Pra todo mundo Tá Lembrem de se inscrever No canal aqui Pra você não perder Absolutamente nada Ativa o sininho Pra você sempre receber as notificações E fica ligado Todos os dias Meio dia Duas Seis E oito Fechou? E coloca nos comentários Se você já ganhou Alguma partida de quiz Tá Coloca aí Que eu quero saber Então é isso Segue a gente aqui no Instagram Segue lá Segue lá Segue lá E é nóis Tá bom? Beijo pra vocês Valeu Falou E tchau Não saia do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que você vai gostar bastante Então clica aqui rápido Pra você assistir Bye